Olá, você que nos acompanha pela EBC, Empresa Brasil de Comunicação, hoje, 30 de julho de 2019, e o presidente Jair Bolsonaro assina atos de revisão de normas sobre saúde e segurança do trabalho no Palácio do Planalto. Mas antes, o presidente coordena a reunião do Conselho de Governo, que reúne todos os ministros da esplanada. E o Banco Central começa a discutir hoje, pelo COPOM, a nova taxa básica de juros. Existe uma expectativa entre agentes do mercado que o COPOM reduz a taxa Selic devido à baixa inflação e também à baixa atividade econômica. Ainda que em Brasília, a Justiça Federal realiza audiência de custódia para decidir se mantém presos os acusados de hackearem os celulares de autoridades brasileiras. E em São Paulo, a Polícia Civil dá uma coletiva de imprensa com a conclusão do inquérito do suposto estupro cometido pelo jogador Neymar Júnior. E nós aqui da Rádio Nacional, da TV Brasil e da Agência Brasil também vamos acompanhar os desdobramentos do massacre em Altamira, no Pará, onde 57 presos foram assassinados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL